E aí, gente? Família Beteiro, hoje vai fazer uma batalha de construção. E a nossa batalha de construção, galera, vai ser com bloquinhos. Nós temos aqui uma caixa cheia de bloquinhos. A primeira coisa a se fazer é dividir... Nossa, tem muito bloco, galera. Eu quero esse. Ei, não pode escolher, não. Tem que pegar meio aleatório. Não, não é culpa nenhuma do 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 esse. Eu quero o do esse. Quero que eu vou ser trollada nessa, galera. Pelo esse. Pelo esse, também são legais. Essas também. É pra cada um pegar o seu? Meu Deus do céu, meu ouvido. E assim foi criada a campainha. O apito. O apito. Meu Deus, é muito. É, mesmo. Tá, eu vou colocar até aqui e vou deixar a caixa aqui do lado. Pera aí, mano. Deixa do meu ladinho. Gente. Tanta coisa. Eu não sabia que era tanta coisa assim. Eu achei que ia ser pouco. Tá, galera. Pera. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ele fez um tanquezinho. Ele é muito rápido. Ei, pera aí. A gente vai fazer uma batalha de construção de um minuto, cinco e dez minutos. E a gente vai direto pra batalha de um minuto. A Simone vai colocar o cronômetro a partir do momento que ela colocar. A gente pode... Não, não. Tem que pegar peça por peça. Porque o florentador é melhor, né? Sem puxar, peça por peça. Isso, temporizador de um minuto. Boa? Um minuto. Vai. Três, dois, um e... Foi. Foi. Valendo. Um minuto pra construir. Cara, eu nem sei. Eu vou destruir. Eu vou destruir. Dezoito segundos, galera. O tempo passa muito rápido quando a gente tá com quem a gente ama. Dez. Mano, o que que eu tô fazendo? O que que é isso, véi? Você tá me de mão? Tô. Cinco, quatro, três, dois, um... Acabou o tempo, ó. Acabou? Acabou. Agora vamos às construções que nós fizemos em um minuto. Não tem um tanto. Começando pelo Rafinha. Ele fez esse tanque aqui. Como que a gente vai saber qual foi melhor? Vocês precisam votar qual vocês acharam melhor. Comenta aí, a batalha de um minuto melhor foi do ou da... Beleza? Comenta aí. Ou foi de algum de nós, ou foi da Tia Shimoni. Ah, então fui essa. A minha construção foi esse tanquezinho aqui. Olha que da hora, meu. Olha o que eu faço. Ei, 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 ei. Eu tô apresentando o meu. Dá licença. É o tanquezinho dos bichinhos, porque aqui tem um bichinho. Ah, não tem que colocar bichinho fofo pra querer ganhar o coração deles, não. Não vem. É o bichinho fofo, né, galera? Só quem gosta de bichinho fofo vai se inscrever no canal Família Beteiro agora. Ah, é isso aí. Tá bom? Obrigado a todo mundo que tá chegando. A gente vai chegar a 3 milhões de inscritos graças a vocês. Essa pecinha aqui é desproporcional. Agora, apresenta a sua construção agora. Olha que legal o meu, ó. O que é o seu? É tipo um carrinho de mão, olha só. Olha que da hora. Ó, ficou muito legal o meu carrinho, ó. Ele gira, ele roda. É um carrinho centopeia. É. Agora chegou. Ficou muito da hora, meu. Gostei. Ó, agora chegou pra... Mas pera, calma, ele não é centopeia, porque centopeia quando tem 100 pernas. Ele tem rodas, então ele é cento-rodas. Agora chegou a hora da minha arma, que ela pode ser um rifle, que você pode recarregá-lo, ou pode ser uma pistolinha. Não, olha só. E ela anda? Ele atira. Não tô vendo nada. E aí, galera, quem fez a melhor construção de um minuto? E eu dou claro que fui eu, né? Fui eu, gente. Óbvio. Agora podemos desmontar tudo, porque a gente vai com a construção de cinco minutos. E eu vou colocar o tempo pra batalha de cinco minutos. Vamos lá. Ah, cinco minutos é mais tempo pra gente fazer uma super construção. Eu vou desmontar isso, porque não é justo pegar o montado, né? Vou pegar a musiquinha. Rafa? Tá errada. Isso aí. Cinco minutos já é mais tempo, dá pra gente fazer com mais calma, né, Danora? Ou será que não? Só quero ver a hora que for de dez minutos, vai faltar peça, gente. Vai. Ô, Dudu, meteira. O que foi, Tuxinho? Eu vou usar os bichinhos fofos. Não vem não. A vaquinha. Não vem não o que você falou que não vale. O pinguinzinho poiquinho. Pode parar. Você falou que não vale ganhar a galera pelos bichinhos fofos. Foi você mesmo quem falou. Tá acabando as peças, galera. É, eu acho que ia cair um bichão. Ah, você acha? Você acha? Eu acho. Pô, gente, mas acabou as peças já. Só tem que virar de hoje agora. Acabou não. Tem mais peças aqui. Tem que se virar com o que tem, né, galera? Tô aí. É o ditado. Tô fazendo uma metralhadora aqui. Vamos usar as pecinhas de um também, porque elas precisam ser usadas. Vamos usar tudo que a gente tem, galera. Mano, quem é mais rápido leva melhor, né? Tô com medo do meu tempo. Olha o tamanho, o tanto de coisa que o Bruno tá usando lá. Oxi, tá acabando tudo. Esse daqui é o que eu queria? Tem mais um desses. Nossa, por que eu tô até ajudando? Porque você é uma pessoa legal. Mais só um dá. Um minuto, hein, galera? Um minuto e pouco. Já? Um minuto? Ah, não, velho. Eu preciso de alguma coisa ali ainda. Tá, eu ia fazer alguma coisa aqui, mas eu vou ter que mudar de ideia. Porque se alguma coisa não vai dar certo, as peças estão acabando. Oxi, eu vou ter ideia de um minuto, então. O que eu faço? Vou ter que diminuir isso daqui, ó. Diminui. Beleza. Aí dá mais certo. Oxi. Só tem de um aqui, meu. Aí sim. Cinquenta e cinco segundos. Ai, não, tá quebrando. Cara, que desafio fazer isso com essa pouquinho de peça, galera. Gente, trinta segundos. Trinta segundos? O que eu faço em trinta segundos? Chega da caixa agora, Simone? Chega. O que a gente faz agora? Agora já era? Acabou, hein? Acabou? Não, tem tempo ainda. Enquanto tiver tempo, eu vou colocar a pecinha. Por quê? Eu vou mandar meu barquinho lá do build. É tipo build isso aqui. Eu vou mandar o barquinho, quanto mais peça, mais ele vai sobreviver, galera. Não é não? Acabou, acabou. Acabou? Ah, volta aqui. Esse aqui caiu. Meu Deus. Também caiu. Olha lá onde estão as peças. Olha onde estão as peças, galera. O Rafa fez o quê? Uma sniper? O Rafa fez uma mega arma. O que é isso, Rafa? Metralhadora. Ele fez uma metralhadora gigante. Olha o tamanho dessa arma. Pronto? Porque será que acabou todas as peças? Não é o time? Olha só o tamanho. Ficou da hora, né? Ficou. Uh, eu gostei. Eu tentei fazer um avião. Era pra isso daqui ser um avião. Faltou peça aqui em cima. E ele gira o negocinho aqui, ó. Toque, 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 toque. Esse não parece um avião. Não parece um avião. Mas eu falei que eu tentei. Esse não da hora. Eu falei que eu tentei fazer um avião, né, gente? O meu é mais fofo. Ah, meu Deus do céu. Você não fez isso. Meu tratorzinho da fazendinha, ó. Olha que bonitinho. Até o meu Rafa tá despencando aqui. Olha, lembrando que tem que ficar entendo até o final aí. Ah, que original que você fez com o bichinho, né, da fazendinha. Olha só, da fazendinha. Aqui, ó, que bonitinho o tratorzinho, ó. Que ideia boa que você teve. Você colocou o bichinho pra galera achar fofo e botar em você, né? Ficou fofinho, né, gente? Fala sério, você não ficou muito fofo isso. E olha o pequenininho, vai atrás, ó, o filhinho. Cara, ficou muito bom, sério. Que atragadinho. O que é isso daí, Dudu? Explica pra gente. Agora conta pra gente sem a voz do papai noel. É um navio destruidor com uma pronque de coroa. Por que você tá batendo no meu carrinho? Por que é o navio destruidor? Pra ter judiado o carrinho da mãe. O bichinho, a fazendinha. Tu tá comendo a peça, velho? Meu pai amado, o menino tá com fome. Claro, né, votem aí, galera, meu Deus. Vou ter cinco minutos, galera. Vou atirar no céu. Qual que foi melhor? Sejam sinceros. Sinceros, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ser sinceros quando vocês votarem no avião do Bianca. Cuidado com o trem passando. Cuidado com o trem passando. Eu atirei. Ele joga igual uma égua. Cara, você vai pegar as peças aí que você deu no avô, tá? É um cavalo. Claro que vai ser o meu, né, galera? Meu tratorzinho que tá levando os animaizinhos pra fazenda. Esse é o nome. Os animaizinhos, fofinhos, carneirinho. Poiquinho. Poiquinho. Baquinha. Né? Pucaquinho, né? Mais alguma coisa? Pucu. Tá querendo ganhar a galera pela fofura? Pucurrinho. A gente vai ganhar a galera pela qualidade de trabalho, não pela fofura. Né, galera? Olha pra isso. Pucu. Ô, rapaz. Você vai pegar as peças que você deu no avô, tá? A gente vai ter que deixar a batalha de 10 minutos pra um próximo desafio, porque a gente não tem peças o suficiente. Apoiem demais esse vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal, pra gente comprar mais pecinhas e trazer a parte 2, beleza? Obrigado por assistirem, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, gente. Claro que a galera vai votar no... O Poiquinho. O Poiquinho. Que esse Poiquinho. Mas a galera vai votar no... Não, então eu... A Poiquinha. A Poiquinha. O meu avião tá indo no cara aqui. Para a pôr. Vai cair no chão. Vai dar ruim. E olha esse mini tatuizinho. Tchau.